Perito que participou da exumação de Salvador Allende e Che Guevara é convidado pela família de João Goulart para a autópsia do ex-presidente brasileiro. Incêndio destrói parte da sede social do clube Sojipa em Porto Alegre. Decisão da justiça autoriza farmacêuticos a prescreverem remédios que não precisam de receita médica. O Campeonato Mundial de Atletismo Master chega ao último final de semana com o balanço positivo dos organizadores. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Um incêndio destruiu parte da sede social do clube Sojipa na zona norte de Porto Alegre. Segundo os bombeiros, as chamas começaram por volta da meia-noite. Às duas da manhã, o fogo estava controlado. Ninguém se feriu. Os funcionários chegaram, mas ficaram do lado de fora. Também prestadores de serviço, visitantes e associados encontraram os portões da Sojipa fechados. O fogo foi localizado, mas o ginásio, as piscinas, todo o complexo foi interditado. Fernanda teve que levar Carolina para a casa da avó, porque ela ficou sem ginástica hoje. Levei um susto, tudo bloqueado, os bombeiros fecharam tudo, né? Mas o principal é que não teve feridos, né? Acho que o principal é isso aí. A equipe do Instituto Geral de Perícias iniciou os trabalhos de identificação das causas do incêndio nessa manhã. A suspeita é de que o fogo tenha começado por volta da uma hora na cozinha. Salas de aula no segundo pavimento e o salão do térreo estariam danificados. No telefone, Rosana tentava reorganizar a festa de 15 anos da filha, marcada para amanhã. Ela que mora bem perto do clube. Moro aqui na Pedro Américo e ouviu barulho de bombeiros. Mas nunca imaginou que a tua festa ia ser cancelada por isso? Jamais. Jamais. E agora, o que tu tá buscando resolver até amanhã? A bebê. Já consegui um lugar, só falta ir lá acertar. Perdi um dia de trabalho, o estresse tremendo. E eu não sei o que a gente vai conseguir direito, porque tá tudo organizado pra cá. Segundo o Corpo de Bombeiros, a sede social da Sojipa não tem alvará de prevenção e proteção contra incêndios. O processo está em andamento, mas o clube não teria apresentado as modificações solicitadas pelos técnicos. Já foram expedidas três multas e a última notificação é agora, do início de outubro. O clube explica que já tem os equipamentos e que as equipes estão treinadas para a proteção contra incêndio. O fogo teria se alastrado porque não havia pessoas no local na madrugada para atuar. Já o alvará estaria trancado pela burocracia em órgãos do município. Eu posso dizer que nós insistimos, nós temos inclusive pleiteado isso há bastante tempo, prova que nós temos que ter uma consultoria de há dez anos, não há nada pontual. A segurança na Sojipa é mais do que um slogan, é uma obsessão, casualidade, o presidente engenheiro de segurança. Não houve nenhum combustível do tipo gás ou outro inflamável qualquer com o extintor de incêndio e teria se debelado. Ou ainda, se tivesse usado um exagero, é claro, um hidrante, teria se debelado também. Ou seja, a gente pode dizer que felizmente não tinha ninguém e infelizmente não tinha alguém. A Prefeitura de Porto Alegre informou através de nota que o pedido de laudo de proteção contra incêndio apresentado pela Sojipa em março deste ano foi arquivado porque não atendeu a legislação municipal em alguns íteis. Devido à necessidade de adequação do documento, o clube recebeu alvará de funcionamento provisório. Já a Sojipa informou que o prédio onde ocorreu o incêndio está interditado por tempo indeterminado. E todas as atividades previstas para este final de semana, inclusive a Oktoberfest, estão suspensas. Os detalhes finais da exumação do corpo do ex-presidente João Goulart foram debatidos hoje em Porto Alegre. A família de Jango, que suspeita de seu assassinato por agentes da ditadura militar, briga na justiça desde 2007 para que o Estado investigue as verdadeiras causas de sua morte. O mistério sobre a morte do único presidente brasileiro que morreu no exílio na época da ditadura e que foi sepultado sem as honras de chefe de Estado pode estar próximo de ser solucionado. Está confirmada para o dia 13 de novembro a exumação dos restos mortais de Jango. O corpo, que nunca passou por uma autópsia, sairá de São Borja para Brasília no dia 11 de novembro. Nesta sexta-feira, a ministra Maria do Rosário esteve ouvindo dúvidas de partidos políticos sobre o assunto na URGS. Esse exame é feito em três fases. Uma fase do DNA, uma fase relacionada à perspectiva antropomórfica, toda a dimensão do exame mais diretamente analítico do corpo em si, dos restos mortais, da arcada dentária, tudo que comprove que seja efetivamente o presidente João Goulart. E a partir disso também se retiram amostras que são enviadas para laboratórios internacionais. Nós escolhemos alguns laboratórios do mundo, em parceria com o Instituto Nacional de Criminalística, e toda a parte, portanto, que diz respeito à existência de substâncias, ela vai ser analisada no plano internacional. Os laboratórios não são divulgados, quero dizer isso de pronto. E os países? Também não são divulgados, porque nós, esses laboratórios, não tomam conhecimento entre si. E é este o procedimento que a Cruz Vermelha Internacional, que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, nos indicou. Peritos do Uruguai, Argentina e Cuba, escolhidos pela família Goulart, vão realizar a exumação por meio do Instituto Nacional de Criminalística e da Cruz Vermelha. Entre eles, Jorge Pérez, reitor da Universidade de Ciências Humanas de Cuba, também responsável por processos semelhantes com Che Guevara e Salvador Allende. Para a ministra Maria do Rosário, exumar Jango é também exumar a ditadura. E é um trabalho também de cunho histórico, porque nós tivemos que fazer um levantamento que já perpassa um ano de trabalho no levantamento do monitoramento de tudo que o presidente João Goulart vivenciou em termos de perseguições ao longo do período em que ele viveu no exílio. O procurador-geral da República, o doutor Rodrigo Janot, ele está solicitando ao STF um debate sobre esse tema. Esse é um tema, a lei de anistia é um tema que a sociedade brasileira tem o direito de debater. O governo não está propondo a revisão da lei de anistia, mas o governo não tem, não se arvora poderes de interditar qualquer debate de caráter democrático no Brasil. O neto de Jango espera que a exumação esclareça as verdadeiras razões da morte de Jango. Há suspeitas de que ele tenha sido envenenado. A exumação é um dos objetivos que essa investigação se propõe. Hoje, já com caráter de Estado, hoje a Presidência da República, o Ministério de Direitos Humanos, já a Comissão Nacional da Verdade encampando a necessidade da exumação. E o que nós trazemos aqui é o que se entende como uma típica operação com dor, um provável assassinato, mas também nós não podemos esquecer de um segundo assassinato, que seria o assassinato político. Inspeção em praças de pedágios, visita, pequenas propriedades rurais e reunião com oficiais da Brigada Militar. A agenda da equipe de interiorização do governo do Estado foi intensa nesta sexta-feira. Enlargeado, a agenda do governo teve início com cerca de 250 oficiais e praças da Brigada Militar. O governo apresentou sua proposta salarial para os integrantes com nível médio da instituição, 104% de aumento para soldados até 2014. O plano de carreira prevê a criação de capitão administrativo com salário base de R$ 10,9 mil até 2018. O limite de ingresso na Brigada também pode ser alterado para 30 anos de idade. Logicamente, nós estamos valorizando a instituição de outras formas, com muito investimento em equipamentos, em armamento, em coletes, em suma, proteger e permitir que o nosso efetivo da Brigada Militar e de todas as polícias trabalhem com mais segurança, com mais qualidade. A caravana prosseguiu com a visita a um instituto que atende cerca de 500 crianças e adolescentes carentes. Em Arroio do Meio, o governador conferiu a criação de carpas de uma propriedade familiar. O viveiro foi construído com apoio do Programa de Piscicultura ao Pequeno Produtor. Depois, a inspeção foi à obra na ERS 130, em Lajeado. O trecho recebeu pouca atenção nos últimos anos, pois não pertencia ao extinto polo de concessão rodoviária. Todo um serviço novo que a EGR mostra é que não vai só tapar buraco, vai também restaurar estradas, vai reconstruir estradas que hoje estão em condições muito precárias. Na Praça de Pedágio Encantado, administrada pela empresa gaúcha de rodovias, o governador entregou aos usuários da estrada cartões de isenção de pagamento. Nós estamos, na verdade, fazendo uma demonstração pública, né? A DQGR é uma empresa pública, controlada pela sociedade, que abre ofertas de emprego e que vai dar um tratamento permanente para as nossas estradas. Tem uma fase de transição, né? Que as coisas vão se adaptando, né? Mas essa fase de transição, ela já está praticamente no fim. Assista no próximo bloco. Após decisão da justiça, farmacêuticos estão autorizados a prescrever remédios que não necessitam de receita para venda. E aí